Oi galera, hoje a maquiagem é mais pra novo, né, uma coisa mais legal, cheia de brilho, com glitter, olha só, ela tem, eu passei um delineador em gel de glitter, é um azul mais clarinho pra começar um ano legal, já mudei o cabelo também, cortei, dei uma pintada, e é isso, espero que vocês gostem do meu tutorial de hoje, vamos pra ele então? Beijo! Vamos começar o tutorial de hoje, você vai precisar de um pincel chanfrado e a paleta de 78 sombras e 6 blushes, você vai pegar, você vai começar usando por esse pretinho, aqui, mas antes eu vou passar o jumbinho da NYX, na pálpebra toda, pra poder dar uma pegada na sombra. E agora a gente começa, eu vou pegar o pincelzinho chanfrado, o pretinho da paleta, e vou fazer marcar o côncavo. Agora você vai pegar o branquinho, esse aqui. E um pincelzinho, assim. E vai passar só o comecinho aqui. Com o pincel caneta, assim, mais ou menos, desse jeito, você vai esfumar esse côncavo, juntando, entrando e saindo. Com outro pincel, eu vou esfumar esse preto. Assim, eu vou esfumar esse preto. Eu vou pegar, gente, esse marrom aqui, ó. Esse aqui. E vou passar esse pincelzinho que eu tô esfumando. Só um pouquinho nele. Assim. E vou fazer assim, ó. Bem de leve. Só pra dar um tom, um degradê marrom no preto. Vou pegar um pincel de esfumar maior e dar uma sumida na sombra. Agora, eu vou pegar esse azul aqui. Esse aqui, ó. Onde meu dedo tá em cima. Vou pegar outro pincelzinho que não esteja sujo. Fofinho. Vou pegar esse azul. E vou passando. E vou pegar o pincelzinho que não esteja sujo. Vou pegar o pincel caneta de novo. E vou... Dar uma demarcada no pretinho. Aqui em cima. Voltar com o pincelzão. Dar aquela esfumada ali. Agora, eu vou pegar aquele pincel de novo. Esse aqui. Vou pegar a sombra preta daquela paleta. Aquela que eu usei no início. E vou... Só marcar o cantinho pra ele ficar mais escuro. E vou pegar outro pincel mais fofinho. De esfumar. Esse aqui. Eu vou esfumar. Passar o lápis preto no olho. Agora, eu vou passar o delineador. Que é esse aqui que eu vou usar hoje. E... Que é esse aqui que eu vou usar hoje. Tchau, tchau, tchau. Vou pegar o pincel caneta de novo no preto. Então, eu vou pegar o azul. Dá uma passadinha só pra dar uma marcadinha no azul. Pra o azul ficar mais legal. É... Agora, eu vou passar o rímel. Esse é o amarelinho da Maybelline. E... E o batom, gente. Eu usei esse aqui. Da Vinix. Todo mundo tá me perguntando desse batom. Eu usei esse aqui. Ele é o número 13. É um nude. Esse aqui eu comprei da... Da... Da Talita. Make Up To You. Lá do Facebook. Ela vende. Qualquer coisa vocês... Entra no meu Facebook. Procura ela. Vou deixar o link aqui pra vocês entrarem em contato. E a maquiagem de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.